E não tenha vergonha de ser feliz Cantar, e cantar, e cantar A beleza de ser muito melhor feliz Eu sei que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não me quer dizer que eu vou criar É bonita É bonita e é bonita E não tenha vergonha de ser feliz Cantar, e cantar, e cantar A beleza de ser muito melhor feliz Eu sei que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não me quer dizer que eu vou criar É bonita e é bonita E não tenha vergonha de ser feliz Cantar, e cantar, e cantar A beleza de ser muito melhor feliz Eu sei que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não me quer dizer que eu vou criar Mas isso não me quer dizer que eu vou criar É bonita e é bonita É bonita e é bonita E não tenha vergonha de ser feliz Cantar, e cantar, e cantar A beleza de ser muito melhor feliz Eu sei que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não me quer dizer que eu vou criar É bonita, é bonita e é bonita É bonita e é bonita e é bonita É bonita e é bonita É bonita e é bonita e é bonita É bonita e жизнь É bonita e feliz É bonita eáriza